Olá amadas, tudo bem com vocês meus amores? Bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal E no vídeo de hoje eu venho trazer para vocês algumas opções de perfumes que eu gostaria de ter conhecido antes E conforme eu for mostrando e falando um pouquinho mais deles, eu vou falar o porquê eu gostaria de ter conhecido antes Tá bom? E eu espero muito que vocês gostem desse vídeo, que vocês gostem das indicações Se você, assim como eu, é um apaixonado por esse mundo da perfumaria, você tem que ser inscrito aqui no canal Se inscreva e ative também o sininho de notificações para você sempre ficar por dentro de tudo que eu posto por aqui Chega nesse vídeo deixando o seu likezinho do amor, dessa forma você me ajuda muito E me segue lá no meu Instagram que eu vou deixar passando aqui para vocês Fez tudo isso? Então vem comigo Bom gente, primeiro eu quero falar do Ilia Flor de Laranjeira Esse perfume aqui eu já testei ele numa loja, mas eu testei assim bem rápido e eu estava testando várias coisas E não é legal você fazer isso, sabe? Porque quando você testa muitas coisas, você acaba não entendendo direito a proposta do perfume e as nuances E eu ainda testei naquele papelzinho, naquela fita olfativa, que também é péssimo, gente Teste na sua pele, beleza? Porque é muito melhor você conseguir sentir de fato como um perfume que é uma química fica em você, tá bom? Que a forma que fica em você pode não ficar em mim e vice-versa, tá? Então esse perfume eu testei numa loja, mas eu consegui sentir só umas nuances cítricas e meio azedas Que eu não entendi direito a proposta do perfume, mas eu falei assim, não vou gostar não Outra coisa também, era um perfume que eu via, né, alguns comentários de pessoas falando que ele era isso, que ele era aquilo E aí eu também tinha um certo bloqueio Foi que aí há uns meses atrás eu adquiri ele no espaço da Vera Bento, que é a nossa consultora da Natura Eu vou deixar o link do espaço dela aqui no primeiro comentário fixado E o cupom válido no momento pode ser dois, tá bom? Torres Julho ou Duda Julho Teste algum desses dois cupons que vai entrar Porém esse cupom ele só é válido no momento, beleza? Esse cupom ele sempre vai mudando, mas amadinhas já inscritas aqui no canal, sempre fica por dentro de tudo Mas coloca algum desses dois cupons nesse momento que eu tô postando esse vídeo, tá? Que você vai conseguir comprar esse perfume na promoção Se é que ele tá disponível, que eu nem tenho certeza, mas enfim, voltando aqui Então ele é um perfume que eu tinha um certo bloqueio, eu não sabia se eu ia gostar muito Da vez que eu senti, eu não gostei tanto E aí eu ficava naquilo Porém eu sou apaixonada na Natura E eu sou apaixonada também na linha Ilia Sério, eu acho que tem uma linha Se tem uma linha da Natura que eu amo todos os perfumes, com certeza é a linha Ilia Gente, todos eu sou apaixonada Falei assim, não, então eu preciso do Ilia Flor de Laranjeira E aí eu investi nessa fragrância aqui e cara, eu não me arrependo Ele é um perfume floral, mas ele é um floral cremoso, sabe? E adocicado ao mesmo tempo Porque normalmente floral tem cheiro de flores Mas aqui é um toque floral cremoso, sabe? Só que ao mesmo tempo que tem essas nuances florais cremosas e adocicadas Eu sinto umas nuances frutadas Que me lembra bala house de uva verde Gente, eu não sei se vocês já tiveram contato De sentir o cheirinho dessa bala Mas eu tinha uma amiga que ela era viciada nessa bala E ela ficava com aquela bala na boca o tempo todo E aquele cheiro da boca dela de bala de uva verde ficava exalando Que bom que tava exalando o cheirinho bom, né? E aí, gente, eu sei muito bem como é o cheiro dessa bala E esse perfume, ele tem muito cheiro de bala de uva verde house, tá? Se você conhece, me conta aí se eu tô ficando maluca Ou se você também sente isso, porque eu sinto muito Ele é um perfume muito gostoso, muito envolvente Eu acho ele divino Sabe aquele perfume que você consegue usar de dia e de noite? Em todas as ocasiões, em todos os momentos? E tá projetando demais, e tá super cheirosa E tá exalando muito E tá chamando a atenção por onde passar E tá muito top Gente, com certeza esse perfume iria flor de laranjeira Sério, embora eu fale aqui flor de laranjeira Beleza, eu sinto essas nuances florais, né? Flores de laranjeira Porém, muitas das vezes a flor de laranjeira Traz uma nuance meio cítrica Meio... É... Meio ardidinha, assim Mais cítrica e mais esverdeada a fragrância, sabe? E eu não consigo sentir esse toque cítrico e azedinho Eu consigo, de fato, sentir essas nuances frutadas Sabe? Um floral cremoso Então é um perfume que ele puxa, assim, pra um ladinho mais adocicado Ele tem um dulçor Não é um perfume doce, tá? Tipo, super doce, enjoativo, nada disso Mas ele tem um dulçor muito interessante Bem gostativo também E é um perfume que eu amo demais Eu tenho uma resenha completa desse perfume aqui no canal E é um perfume, gente, que eu sou viciada Sério E assim, eu só não comprei ele antes Eu não dei uma chance pra ele antes Por ver comentários negativos Sabe? Por ver pessoas falando isso e aquilo Né? Então acaba que a gente cria um bloqueio Pra comprar e conhecer novas fragrâncias Então assim, gente Menor do que você assistir uma resenha Claro que a resenha é interessante pra você ter um norte Mas experimente, sabe? As coisas na sua pele Porque tem muitos perfumes Sendo bem sincera pra vocês Que eu tinha, tipo, um bloqueio pra comprar Pra conhecer E quando eu comprei eu me apaixonei Tá? Porque eu fiquei apaixonada no perfume Eu acho ele maravilhoso Mas se eu fosse me basear em resenhas Em comentários alheios Gente, eu não teria conhecido perfumes Que eu amo hoje em dia Que são dos meus favoritos da coleção Então assim Esse aqui é um perfume Que eu, como eu disse pra vocês Eu não tinha muito interesse Foi até que eu adquiri, né? E sou apaixonada por ele Eu acho que ele vale muito a pena Tá bom? E a flor de laranjeira Tem uma resenha completinha aqui no canal Vou deixar o link da resenha aqui no box de informações Próxima fragrância, gente Pertinence Da Primacial Esse perfume aqui é inspirado no Insolence Da Guerlain Um perfume que já foi reformulado Já mudou frasco várias vezes Esse eu tenho o próprio importado Tá lá na minha casa Lá no Rio de Janeiro, né? E esse perfume aqui, gente Ele é muito Mas muito Muito parecido com o importado Muito E se eu tivesse conhecido esse perfume antes Eu jamais investiria no importado De verdade, assim Porque há um tempo atrás Eu ainda tinha um bloqueio De ter, assim, perfumes nacionais Isso faz muito tempo Antes de eu colecionar Eu falava assim Ah, gente, só perfume importado Que deve ser bom Se você tinha essas coisas também Comenta aqui embaixo Que eu quero saber A partir do momento Que eu fui conhecendo A perfumaria nacional Né? Que eu fui investindo em perfumes Assim, incríveis E contratipos também Perfumes inspirados Gente, pra ser bem sincera Pra vocês Eu só compro perfume importado Eu tava paquerando ele Há muito tempo E eu sei que ele é maravilhoso Porque eu não fico Comprando perfume importado Aí não Porque os nacionais Eles me deixam muito felizes De verdade Inclusive, eu tô viajando E eu trouxe uma malinha Assim, né? Com várias fragrâncias Pra fazer e manter A rotina aqui do canal E cara, se eu trouxe assim Três, quatro perfumes importados É muito Porque eu só trouxe Perfumes nacionais E contratipos Pra ser bem sincera Pra vocês Porque são perfumes Que eu sou apaixonada E esse aqui, gente Ele é muito similar Com o importado Muito, muito Muito similar De verdade Sério, eu não consigo Perceber nem as diferenças A não ser que eu borrifo Tipo assim Tenho os dois frágicos No mesmo momento Borrifo na mesma hora E vou sentindo A evolução A saída Mas só se for muito detalhista Muito analítica mesmo Porque assim No geral Sabe? No dia a dia mesmo Ninguém consegue Perceber a diferença E esse perfume Eu acho ele muito gostoso Ele tem um cheirinho De jujuba atalcada Pensa naquela jujuba roxa Tá? Atalcada E a gente sente até Essas nuances Do açúcar, né? Em volta ali Da jujuba É isso, gente Ele é muito gostoso Muito gostativo Ele passa uma vibe jovial Também Ele tem nuances atalcadas Também Então ele é um perfume Que ele tem essa vibe atalcada Docinha, tá? E ele é um perfume Que eu adoro demais Eu super recomendo De verdade E vale muito a pena E nós também temos Cupom de desconto Lá no site da Primarcial Caso você tenha interesse Nesse perfume Ou qualquer outro Que a marca vende O cupom vale do lá É Eduarda, beleza? E esse perfume Eu acho ele muito incrível E vale muito a pena Próxima fragrância aqui, gente Brasil De L'Occitane Tá? Caso vocês queiram Uma resenha desse perfume Comenta aqui embaixo Que eu faço pra vocês Esse perfume Ele ficou bem popular Assim por conta, né? Por causa da Boca Rosa Que fez propaganda dele E é o perfume que ela usa E, gente Esse perfume É a coisa mais maravilhosa do mundo No geral Eu acho ele mais compartilhável Porque ele é um cheiro Que não puxa nem pro lado feminino E nem pro lado masculino Mas eu sou um pouquinho chata Com essa questão De perfumes unissex Então, assim Não são todos que eu gosto, sabe? Porque, normalmente Ou puxa mais pra um lado Ou puxa mais pro outro, sabe? Eu puxa pra um toque Bem amadrado Que não é muito minha vibe Eu puxo pra um lado bem doce Que eu amo, né? Mas, enfim E esse perfume aqui Eu consigo sentir várias nuances Eu consigo sentir um floral Bem gostoso É bem... É como se a gente sentisse Várias flores, sabe? Flores brancas Flores rosadas Até flores esverdeadas E a gente consegue sentir Até um toque Não só dessas flores esverdeadas Mas a gente consegue sentir Realmente uma nota verde aqui Que traz uma sensação De limpeza Sendo que, ao mesmo tempo Ele tem um frutado Bem adocicado E bem diferenciado Esse perfume, gente Ele é diferente de tudo Do... Tudo que eu tenho Na minha coração De verdade E é um perfume Que eu sou apaixonada Eu acho esse frágico Muito fofinho E eu acho esse perfume Muito incrível Eu tava usando ele ontem Tá? E assim, ficou o dia todo comigo Gente, eu passei Tipo, antes do almoço E quando foi por volta De quatro horas Eu fui malhar Então assim, o meu dia Tava super corrido Cheguei em casa Ali por volta de sete horas E aí tomei meu banho Relaxante E o perfume tava lá comigo Firme e forte No treino No suor No dia No calor No sol Gente, maravilhoso demais E eu super recomendo O Brasil de L'Occitane Tá bom? Você consegue comprar Esse perfume aqui Com a nossa consultora Leide Tá? E a partir do momento Que você entrar em contato Com ela e falar Que é minha amadinha Você consegue até um desconto Nessa fragrância Em qualquer outra coisa Que ela vende Beleza? Amo demais Eu super recomendo E a Leide vende várias marcas E envia pra todo o Brasil Então com certeza Que é um perfume Que eu gostaria sim De ter conhecido ele antes Porque ele é um perfume Muito gostoso E muito diferenciado De tudo que eu tenho E com certeza É um perfume Que vale a pena Próxima fragrância Que você também consegue Encontrar com a Leide É o Iris Bouquet Da Mahogany Olha o meu Quanto ele já tá usado Gente, esse perfume Não faz nem Dois meses Três meses Que ele tá na minha casa Sabe? Tipo na minha coleção E vocês sabem Que a gente Que tem muitos perfumes Automaticamente A gente não consegue Usar muito Um perfume específico Mas quando eu amo Gente, não adianta Esse perfume É aquele perfume Que ele é bem almiscarado E ele é como se fosse Um perfume com cheiro de pele Sabe? Ele é um perfume Que traz uma sensação De pele limpa Como se você só tivesse Tomado um banho Mas ele não tem cheiro Sabonetado não Mas ele tem um cheiro Assim de gente limpa De pele limpa Sabe? É aquela pele De mulher bem cuidada De mulher que se hidrata muito Que sabe? É bem vaidosa Mas ele não tem um cheiro Eu não sinto que ele tem Cheiro tipo de perfume Sabe? Porque tem perfumes Que tem vários cheiros Tem aquele perfume Com cheiro de perfume Tem perfumes mais frutados Mais florais Mais mulherão Mais isso Mais aquilo E esse aqui é um perfume Que ele tem cheiro De pele limpa Ele tem cheiro De mulher limpa Mas ao mesmo tempo Ele não tem um cheiro Datado de sabonete Nem de shampoo Nem nada do tipo Mas ele tem um cheiro Assim bem gostoso Bem minimalista Mas aquele perfume Que ele te envelopa Sabe? Que ele te abraça Te deixa muito perfumada Te deixa muito cheirosa Mas de fato Parece que você Não está perfumada E sim Que você é cheirosa Naturalmente Que você é assim Você não toma nem bem Você está cheirosa E esse perfume Gente Ele é muito Muito Incrível Você também consegue Encontrar com a Leite Ela te dá desconto Entra em contato com ela E fala que é a minha amadinha Que você veio por mim Que você consegue garantir Esse perfume aqui Com promoção Com desconto E essa linha aqui Se não me engano Tem sabonete líquido Tem hidratante corporal Então é uma linha Assim bem completinha Que vale muito a pena Vocês conhecerem Mas esse perfume aqui Ele não é tipo Muito bombástico Nem nada do tipo Se você quer aquele perfume Para descansar o seu olfato Para te envelopar E parecer que você É limpa naturalmente Limpa naturalmente é ótimo Mas que você é cheirosa Assim naturalmente Que você nem precisa Passar muito perfume Nem nada do tipo Mas que esse cheiro Da sua pele Sabe? Se joga no íris Burkê da Mahogany Outro perfume Que eu sou apaixonada E eu super recomendo Para vocês, gente É o Misty Fairy Da Nuancielo Esse perfume Ele é inspirado Na Helena Exclusive Um perfume Para mais de 3 mil reais E a Nuancielo Trouxe uma inspiração Perfeita e muito gostosa Esse perfume, gente É um dos meus queridinhos Favoritos da Nuancielo Ele é um perfume Assim bem complexo Porque ele é inspirado Num perfume de nicho Que é um perfume Totalmente diferente De tudo que vocês Possam imaginar, gente Mas eu vou tentar Destrinchar o cheirinho Dele para vocês Ele é um perfume floral Esfumaçado Mas ele tem Umas nuances Frutadas de lixia Então pensa Num floral Ele não é um floral Tão fechado Mas como ele tem Essas nuances Meio esfumaçadas Ele traz uma sensação Como se essas flores Estivessem tipo No vapor Sabe? É bem bizarro Mas tenta viajar Junto comigo E a gente sente Um toque frutado Da lixia Tá? Esse aqui Diferente do Elina Tradicional Ele tem Esse frutado Mais adocicado Mais gritante Assim Que eu particularmente Gosto mais Tá? Então ele tem Esse frutado Meio aquoso Bem suculento E ao mesmo tempo Ele tem um dulçor Abaunilhado Esse perfume Ele tem a nota de Ud Que é uma madeira Assim que eu não gosto Pra ser bem sincera Pra vocês Mas como ele tem Essas nuances Mais adocicadas E mais frutadas Do que o delina Tradicional Vou deixar o fotinho Dele aqui pra vocês Acaba que ele fica Na minha percepção Mais agradável Pro meu gosto Porque ele é mais adocicado Ele é mais abaunilhado Ele é mais envolvente E gente assim Não tem nada Nada Na minha coleção Que pareça esse perfume Não tem nenhum perfume Que eu possa falar assim Cara É na vibe desse aqui Não tem Ele é um perfume diferenciado Ele é um perfume Muito incrível De verdade É um dos melhores perfumes Da minha opinião Da Nuancilo E eu não tenho resenha dele Mas caso vocês queiram Comenta aqui embaixo Que eu faço pra vocês É um perfume Que vale cada centavo Gente De verdade Fixa muito bem Projeta muito bem também E é um perfume Que eu sou simplesmente Apaixonada Se você gosta assim De perfumes diferenciados Se você quer investir Num perfume Que não vai ter ninguém Que tenha um cheiro igual o seu Mas é aquele perfume Que ele agrada todo mundo Ele é um perfume Que você vai passar E você vai se elogiar Isso é um fato Mas sabe aquele perfume Que não vai ter ninguém Ninguém que tenha um cheiro igual o seu Mystic Fairy Da Nuancilo Amo ele demais É um perfume bem diferenciado Bem inovador Um perfume diferente de tudo Tá E eu acho ele muito incrível Que vale muito a pena Beleza O Mystic Fairy A da Nuancilo No Mancilo ainda não tem lojas físicas Beleza Mas vocês conseguem comprar no site Assim como também pro Marcial Não tem loja física Mas você consegue comprar no site Natura aqui você pode comprar Com a nossa revendedora Vera Bento Tá O pão dela E o link do espaço Também vai estar aqui No primeiro comentário fixado E a Lady Você entra em contato com ela aí Seja pelo Instagram Também vai estar tudo certinho Aqui embaixo Pelo telefone Beleza Que você consegue Encomendar esses perfumes aqui Que ela envia pra todo o Brasil E ela ainda te dá desconto Você falando que é a minha amadinha Tá bom São perfumes que eu sou apaixonada E sim Eu gostaria de ter conhecido antes Porque são perfumes que fazem A diferença na minha coleção E são perfumes que eu acho Eles incríveis Sabe E super recomendo pra vocês E vale muito a pena Mas você Me conta aqui embaixo Tem algum perfume da sua coleção Que você gostaria de ter conhecido antes Ou ficou interessada por algum desses Ou tem algum desses Que eu falei no vídeo de hoje Comenta aqui embaixo Que eu quero saber Tá bom Minhas lindas Um super beijo Carinhoso pra vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau